A galera tem perguntado muito aqui no canal sobre o Moto Tab G70, esse é um tablet da Motorola que vem fazendo bastante sucesso, eu vou deixar os links de referência dele aí na descrição, os preços mais baratinhos do Brasil para vocês, tá? Porque hoje no Brasil ele acaba sendo um dos tablets de marca realmente confiável, né? Um tablet desenvolvido na atualidade pelos principais aplicativos, ele acaba sendo um dos tablets mais acessíveis do Brasil, galera, então os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar para vocês, o link estão todos aí na descrição, acessa, dá uma conferida. E uma coisa muito boa é que ele tem 64 GB de armazenamento, então não é comum a gente encontrar tablets dentro dessa faixa de preço com essa capacidade, né? A tela dele é bem grande, esse é um ponto bem legal, ele vem com resolução de 2K, né? Isso é muito bom, uma tela de 11 polegadas, o sistema de áudio dele faz parte da linha Adobe Atmos, que é um áudio de mais qualidade, é uma categoria mais nobre em relação a áudio, né? O link está aí na descrição, pessoal, acessa, dá uma conferida nesse tablet, que vocês vão conseguir ver todos os detalhes também, se você já tiver ele, deixa aqui a sua opinião dos pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você está achando dele, muito legal ver a opinião de vocês. O processador, nada menos do que um Helio GT90T, né? Que é um processador bem esperto aí da Motorola, um processador bem rápido, que ela embarca nesse tablet da Motorola. Ele tem 4 GB de RAM, o que é suficiente para você rodar, cara, praticamente todos os aplicativos que nós temos hoje disponíveis para ser utilizado em tablets, né? Os 64 GB de armazenamento, igual eu falei para vocês, o foco do tablet não é fotografar, não é filmar, mas com essa quantidade aqui é tranquila para você fazer seus vídeos e suas fotos, se você precisar, né? Muitas pessoas pegam tablet mais para fazer reunião online, então o armazenamento acaba não sendo tão importante, mas 64 GB dá para baixar bastante aplicativo, bastante documento, arquivo. Você que está na universidade, no trabalho, mexe muito com planilha, é bom ter o tablet porque é mais confortável, né? Às vezes você quer fazer uma edição rápida, alguma coisa rápida, não precisa ligar o computador e tal. E fora a portabilidade, né? Portabilidade, eu gosto muito de tablet, eu sei que tem pessoas que não gostam, mas portabilidade de tablet é sensacional. A bateria de 7.700 mAh, bastante bateria e ele é em alumínio, galera, então já é um material bem mais nobre aí. Utilizado no tablet, né? Ele já vem completo também, carregador e cabo USB tipo C. Tem muita marca aí que manda tablet sem carregador, pessoal. Então fica esperto nesse detalhe, tá bom? Isso é muito, muito importante mesmo. Se você está procurando um tablet, hoje no Brasil, essa aqui é uma das melhores opções, na minha opinião, galera. É um dos melhores custos-benefícios, sem erro, pode ir fundo, que é um tablet bem show de bola. Até por isso eu quis trazer um vídeo dele aqui no canal, fino, bonito, bem construído, em alumínio, né? Você percebe muito mais qualidade nele, então isso é bem legal. Aproveita para deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Fica aí essa excelente opção para você que está procurando um tablet aí para utilizar nos dias de hoje, um custo-benefício de tablet, tá bom? Os links de referência estão todos na descrição, os preços mais baratinhos, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.